Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa o porro de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Indo viajar de avião Uma princesa com opressão Seu batalho falta do malvatão Ela joga beijo no bascão Um pacote, um pacote, um pacote Vai cantar no meu coração Ela vem pra viagem de avião Uma princesa com opressão Seu batalho falta do malvatão Ela joga beijo no bascão Um pacote, um pacote, um pacote Vai cantar no meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Busa no calçadão Ali todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Vem com os suíme dos graves É um seno beat Valeu meu parceiro Tommy Grave Tamo junto hein Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Viajei no movimento Na hora minha mente passa o porro De repente imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Meu velho sofrimento Tu não tem frescura nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Indo viajar de avião Uma princesa com opressão Ela joga beijo no bascão Um pacote, um pacote, um pacote Que perdão Vai cantar no meu coração Entra viagem de avião Uma princesa com opressão Se eu bato, um pacote, um pacote Ela joga beijo no bascão Um pacote, um pacote, um pacote Que perdão Vai cantar no meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta Tempero dela tem pimenta Vem com o swing dos graves Repertório atualizado RC no beat Fora dos histórios Delícia Tu tá bem Só te vejo em bailão Com os moleque ali Fora dos histórios Delícia Tu tá bem Só te vejo em bailão Com os moleque ali Tu tem Taca a raba Aqui malvadona Pode sentar Aqui por favela Taca a raba Aqui malvadona Pode sentar Aqui por favela Taca a raba Aqui malvadona Pode sentar Aqui por favela Vem Vem que te machuco Vem Vem que te catuco Vem Vem que te machuco Vem Vem que te catuco Vem Vem que te machuco Vem Vem que te catuco Vem Alô meu parceiro Paredinha preferencial, tamo junto hein Fora dos histórios, delícia, tu tá bem Só te vejo em bailão, com os moleque ali Fora dos histórios, delícia, tu tá bem Só te vejo em bailão, com os moleque ali Cacarraba aqui malvadona, pode sentar aqui pros favela Vem, vem que te machuco, vem, vem que te catuco Voltei com tudo hein, é pra lascar nos paredões Alô meu parceiro e ansiedadez, tamo junto Quebrou? Swing dos graves, pra bater nos paredões Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gosto é das erradas O Ítalo divulga só Nasrubadinhas só nas putas, nas putas, nas putariazinha Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Pra dar conta certinha, mas eu gosto é dado errado Eu sou botada nas cachorra, botada nas safadinhas E assim é só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Hoje a tropa tá formada, chama as amiga pra sentar sem medo Todo trajado, cabine na régua, as piranha, a pira vem sentar sem medo No estilo malvadão, com a pegada diferenciada Tá louca pra fazer ousadia, eu coloque em casa que eu te mostro a pegada Tô te colocado, tá te colocado, tu te fez te alombar Pira a gente pra nós, porque nós tá sem divulgação Só pelinho disfarçado, e nós fomos uma bombaseada Já futei, vamo futei, que lá na base é liberado Então toma tomando, só botada com a sentada Tite pra cá, brincando na planta Hoje a tropa tá formada, chama as amiga pra sentar sem medo Todo trajado, cabine na régua, as piranha, a pira vem sentar sem medo No estilo malvadão, com a pegada diferenciada Tá louca pra fazer ousadia, eu coloque em casa que eu te mostro a pegada Tô te colocado, tá te... Pira a gente pra nós, porque nós tá sem pitajado Com a pelinho disfarçado, e nós fomos uma bombaseada Quer futei, vamo futei, que lá na base é liberado Então toma tomando Só botada com a sentada, o titi pra cá, brincando na planta Na safada, o copo é tomando Só botada com a sentada, o ciclope aplicando Na postura da safada, o copo é tomando Só botada com a sentada, o ciclope aplicando Na postura da safada O Ítalo Divulgações